Governador, quando o senhor fala que, olha, o governador Dória não está se mostrando competitivo ainda, vamos esperar em fevereiro, março, o senhor fala de uma espécie de segundo turno no PSTB, olha, não deu certo, não sou eu, é a realidade das pesquisas, o senhor está falando de algo como isso, olha, se for o caso, desistir de Dória e o senhor se coloca novamente, o que o senhor diria em relação a isso mais claramente? Eu não sou um mau perdedor aqui, não, de sério, eu sou, reconheço o resultado das prévias, embora, como eu disse, tenha sido enfrentamento de forças desproporcionais em estrutura, especialmente das candidaturas, mas faz parte do jogo, a democracia, ela tem os seus instrumentos e nós buscamos mobilizar, enfim, a estrutura que pudemos, a decisão foi tomada, reconheço o resultado. O que eu estou dizendo é que, assim como para mim, esse debate, se eu fosse o candidato, deveria ser feito com responsabilidade com o futuro do país, porque a gente não pode dispersar e deixar de coordenar o esforço da terceira via, com outros partidos, com outros possíveis candidatos, a gente tem a obrigação de sentar, conversar e identificar quem tem mais competitividade. Até aqui, o que as pesquisas têm mostrado é que a rejeição à candidatura do governador João Doria, ela alcança praticamente o mesmo patamar, em algumas pesquisas, do presidente Jair Bolsonaro, maior do que a rejeição do ex-presidente Lula. Só que a diferença é que a rejeição do presidente Lula vem acompanhada de intenção de votos alta. O ex-presidente Lula tem alta expressão nas pesquisas em intenção de votos e tem uma rejeição alta. O governador João Doria até aqui tem uma rejeição alta sem ter a intenção de votos. Então, isso é um desafio que precisa ser debatido no partido sem paixões de lado a lado. Ou seja, não é minha intenção, nem daqueles que querem discutir isso, derrubar ou retirar a candidatura de João Doria. Torço, sinceramente, para que ele se viabilize. Mas não pode também o projeto pessoal, movido por qualquer tipo de aspiração, por mais legítima que seja, se sobrepor ao projeto do próprio partido, principalmente a do país. Em outros termos, o senhor, como foi claro, disse, não sou mal perdedor, não estou me colocando como candidato em uma situação difícil caso Dora não decole. Na verdade, eu estou dizendo que se for preciso perceber, pode até abrir mão de ser cabeça de chapa. É isso que o senhor está falando, né? É, nessa direção. Acho que a discussão, ela se impõe dessa forma. O país precisa de uma terceira via. Se nós dispersarmos em muitas candidaturas, e candidaturas pouco competitivas, com alto nível de rejeição, ainda ontem eu vi num debate ou numa discussão, em algum programa de televisão político, que dizia justamente, olha, não é um problema de demanda. Há demanda por parte da população de uma terceira via. É um problema de oferta, né? Ou seja, a gente tem que saber coordenar entre os partidos que estão neste campo do centro, como é que a gente vai viabilizar, então, uma candidatura que se encontre com o desejo da população. Isso que é fundamental, eu disse isso aqui, a rejeição que se apresenta ao governador João Dória, não é, eu acho até que é injusta, mas ela existe, ela é um fato. E a gente tem que lidar com isso, de repente a circunstância, o momento, exigem outro tipo de perfil de candidatura, e a gente tem que saber interpretar esses sentimentos aí que estão no eleitorado. Já que o senhor falou em terceira via, me permite engatar outra questão, Ciro e Moro. O que é que o senhor pensa desses dois produtos? E aí E aí Obrigado.